Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. Ai, vamos falar deste fenómeno que são os autogolos. Olá, bom dia Olivier. Bom dia. Bom dia, está tudo bem com vocês? Bom ano. Bom dia a todos. Ana Galvão, estás melhor? Muito obrigada, estou perfeita. Ah, ótimo. É uma sobrevivente. Ainda bem, ainda bem. Sobrevivi. Há cóvides. 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 O autogol mais, vamos, do mais dramático até depois, três golos incríveis, mais engraçados. Mas o mais dramático da história. O autogol mais dramático aconteceu no Mundial de 94. Não sei se vocês chegaram a ver um documentário chamado Os Dois Escobars, porque morreu em 1993 Pablo Escobar, um narcotraficante, e em 94 morreu Andrés Escobar, um jogador do futebol da Colômbia. E acontece que no Mundial de 94 temos um jogo entre a Colômbia e os Estados Unidos e Escobar, que é um defesa, vai marcar o autogolo, que vai dar a vitória aos Estados Unidos. E dez dias depois, dez dias depois do jogo, elas estão na discoteca, e são três e meia da manhã, e um guarda-coste de narcotraficantes vai se meter com ela, porque a história conta que os narcotraficantes perderam dinheiro por causa do Escobar, do jogador do futebol, e vão matar o homem. Vão matar o homem. Vão matar o homem. Eu disse que isso ia ter muito suspense. E vão matar o homem, e cada vez que o assassino, que se chama Humberto Castron, vai disparar sobre o Escobar, o assassino vai dizer golo. Foram oito balas. Oito balas é a história mais inacreditável do autogolo mais dramático. Agora vamos para a história mais leve. Ah, ok. Precisamos disso, nesta altura. Jerminho Poroca, jogador do Manchester City em 1998. E ele vai marcar um autogolo, por causa de revias do autogolão, que é inacreditável. Porque ele faz uma espécie de chapéu, depois surpreende o seu colega, depois de cabeça, surpreende o guarda-redes, etc, etc. Mas o mais incrível nesta história é que o que aconteceu na véspera, é que na véspera ele vai pensar, olha, ofereceram-me Natal, um DVD, com os autogolos mais estúpidos da história, e a mulher dele, que se chama Elsa, diz assim, oh Jamie, mas tu estás a ver os autogolos na véspera do teu grande jogo, e ele, não há problema nenhum, e binga. No dia seguinte, aconteceu, e a mulher, como sempre, tinha razão. Tinha razão, mas isso é sempre. Chris Nicole, defesa de 1976, ele então vai fazer o jogo da vida dele, é jogador do Astonville, Leicester, Astonville, 2-2, e ele vai marcar os quatro golos do jogo. Portanto, os dois golos do Astonville ao seu clube, e dois autogolos. Só que, no fim do encontro, ele vai ver o árbitro e vai dizer, olha, desculpa, isto não é normal, tipo, isto é o jogo da minha vida, marquei os quatro golos, posso ficar com a bola do jogo, e falta de sorte do Nicole, e o árbitro disse, não, não pode, eu vou ficar com ela, porque é o último jogo da minha vida também, era o último jogo do árbitro, então o Nicole estava tão contente de ficar com a bola, não, ficou com a bola do árbitro, e finalmente, isto é que é, porque o autogol, normalmente, não é marcado o propósito, mas neste jogo agora, os autogolos foram marcados de propósito. Então, como é que isto é possível? Vamos ver se vocês, vocês, as três, a nível de matemática... Isto é um dilema, não é? Eu sou a melhor matemática. Para ver o que é, treinador, matemático, isso, ok, eliminatório da Gold Cup, que é a principal competição da América do Norte Central e das Caraíbas, em 1994, temos um jogo entre Barbados e Granada, mas é uma regra incrível na altura, peraí, como na matemática, recorde o que eu vou dizer agora, há uma regra incrível, após 90 minutos no prolongamento, cada gol conta a dobrar, se tu marca 1 a 0 no prolongamento, vale 2 a 0, ok. Portanto, iria acreditar. E o Barbados, para se apurar, tem que ganhar com 2 golos de diferença, Granada, para se apurar, não pode perder com 2 golos de diferença. Estamos a 87 minutos, Barbados, 2, Granada, 1. Se vocês fossem treinador de Barbados, o que é que fazem? Treinador de Barbados, o que é que fazíamos? Pois não sei. Isto é uma chanada. Faltam 3 minutos, Barbados está a ganhar 2-1. Recordo que Barbados, para ficar apurados, tem que ganhar com 2 jogos de diferença, e Barbados está a ganhar 2-1 e faltam 3 minutos do jogo. Ou seja, não pode, faria 3 golos de Granada, não é? Se marcasse um golo. Barbados está a ganhar 2-1. Sim, sim, sim. Portanto, se ganhar 3-1, está apurado, Barbados tem que ganhar com 2 golos de diferença. Portanto, e faltam 3 minutos do jogo, o que é que vocês fazem se fossem treinadores de Barbados? Ah, não sei. Vamos ficar aqui o dia todo depois. É, está. Mas, olha... Então, o que é que o treinador fez? Bem, é o teu golo. É óbvio. O que é que acabei de dizer no início? Após o momento de minuto... Tem que ganhar com 2-2, 2 de diferença. Então, se acaba o jogo 2-1, Barbados está eliminado. Ok. Certo? Portanto, eles podem arriscar, claro que o facto de marcar o terceiro golo, podia arriscar, mas faltam 3 minutos. Ok, já percebi. E tem que ser antes dos 90 minutos, porque senão cada golo vale 2. Neste caso, faz outro golo, 2-2. E agora, mais uma pequena pergunta. E neste caso, faltam 30 segundos. São 2-2. O que é que você faz se fosse o treinador de Granada? Faltam 30 segundos. 2-2, recorde. Granada. Para ficar apurado, não pode perder com 2 golos de diferença. Outro ato ao golo. Exato. Agora sempre foi muito inteligente, mas foi ok. Porque se Granada perder 3-2, Granada fica apurado. Portanto, os espectadores na bancada não gostavam de perceber nada. Cada equipe estava querendo marcar absolutamente um autogol. É um dos jogos mais incríveis da história. Barbados, Granada, o jogo dos autogolos. Uau. É impressionante, Olivia. As coisas que tu sabes ou descobres, não sei. Falamos de autogolos nos Jogos Sem Fronteiras. O jogo dos autogolos nos Jogos Sem Fronteiras.